Música Começar com o Castilho abrindo só em relação a Copa do Brasil, né? O sorteio agora, Flamengo, primeiro jogo no WD, segundo jogo no Maracanã. As datas devem ser divulgadas hoje. Então acho que explana um pouquinho, depois a gente abre para a pergunta, né? E o Juninho daí como operação, tivemos boatos, ah vai vender mano, não vai, enfim. Daí o Juninho está à disposição também para poder falar questão de ingresso, questão de toda essa situação aí também. Tá bom? Então... Importante, jogo difícil. Estávamos acompanhando atentamente ao sorteio, tínhamos algumas coisas em mente. Veio o Flamengo, um jogo grande, um jogo que nos leva definitivamente ao cenário nacional para todos. Para que todos possam conhecer a nossa equipe e a gente está preparado, já estamos analisando, já estamos pensando no jogo também. Beleza? Juninho, quer passar alguma situação exclusiva, adiantar alguma informação que você acha importante sobre... Não, é... o sorteio acabou de acontecer, então está tudo muito fresco ainda nas conversas da diretoria, ainda nós temos... Nós vamos nos reunir para saber como a gente vai fazer o relação de ingresso, valor, né? Essa parte, mas uma coisa que a gente pode garantir é que não vai haver a venda de um ano de conto para outra cidade, né? É o momento que nós esperávamos ter esse jogo em Maringá, oportunidade de ter esse jogo em Maringá. Trazer um gigante no futebol mundial para Maringá, a gente jamais faria isso, levando esse jogo para uma outra cidade. Então, o nome do BPC aqui em Maringá, o torcido visitante do Flamengo, acho que é importante a gente deixar bem claro para o torcedor do Flamengo que vai ter oportunidade de estar no estádio, com certeza, no setor visitante. Então, isso é uma coisa que nós vamos bater em cima, vamos focar com determinação, e pode ter certeza que vai ser uma festa muito linda do torcedor maringaense com uma camisinha em Maringá Futebol P. Beleza, quer iniciar? Castilho, Flamengo, eu acho a minha preferência seria uma equipe Grêmio, uma equipe do alto ponto do futebol do Brasil. O torcedor também, na maioria, gostaria de enfrentar uma equipe que lache do Flamengo. Agora, particularmente você, gostaria de enfrentar um Flamengo ou, de repente, uma equipe que, imagina, tivesse mais condições até de passar? E outro, primeiro jogo aqui, segundo no Rio, que te agrada? Bom, é lógico que, na nossa mente, nós queremos um time que tivesse para jogar de golpe igual que nós estivéssemos acostumados a jogar. Então, já fica a nossa preferência. Mas, é importante para a cidade, é importante para nós também enfrentar o objetivo desse nível. É importante jogar o primeiro jogo em casa, porque aí a gente já consegue, de uma forma, construir, tentar construir o resultado e ir para o Maracanã, uma outra questão. Porque, se fosse o contrário, de repente, faz um jogo com o meu ar e aí chega aqui em uma outra condição. Então, acho que é importante jogar o primeiro em casa, sendo com o Flamengo, acho que é importante jogar com o joguinho. Não faz muito sentido, para mim, uma pessoa ir no estádio com uma camisa de um time que não esteja jogando. Se ela for do time visitante, ela está no setor visitante. Se ela estiver no setor da casa, ela está com a camisa de Maracanã. Então, é uma recomendação que a gente faça e, possivelmente, não vai ser reforçado esse preço do outro setor. Posso? Tem uma pergunta para o Castilho e também para o Julinho. Primeiro, Castilho, é, claro, a gente ouviu as anotações, né, a respeito de revendas, o que o pessoal está saindo. Mas e o pessoal que está chegando? Como vocês vão se preparar? Porque ainda tem aí, alguns dias para tirar o seu jogo, né? Tem, talvez, alguma mudança, alguma coisa nesse sentido? Um time ideal que você está montando na sua cabeça? Alguma coisa que você consiga aí falar para a gente? A informação de pegar o Flamengo, ela está bem fresca, que o Julinho falou. A gente ainda não conseguiu sentar e adotar um modelo ou uma estratégia para esse jogo, tá? Então, assim, hoje é a reapresentação dos atletas, vamos conversar com todo mundo, vamos ver a questão física dos atletas. Até porque não adianta eu pensar já numa estratégia se eu não sei se eu vou estar com todos os condições de jogo, independente de quem saiba, de quem vai chegar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar preocupado mais em recuperar, para daí sim a gente começar a pensar no jogo, na questão de estratégia, o que a gente vai fazer dentro. Talvez contratações? É, uma ideia também. Passa pela nossa cabeça. Ah, beleza. Então, Julinho, a gente queria falar a respeito um pouquinho da estrutura ali do Willi Davis, né? Eu, particularmente, participei de quase todos os jogos, com todos. E a gente percebe ali que, quando tinha mais gente, a estrutura talvez fosse falha em alguns pontos, por exemplo, no último pontuado, enfim, algumas situações nesse sentido. Como que vocês estão pensando, talvez, né? Sei que acabou de sair a notícia, mas como que vocês vão estruturar esse próximo jogo? O que vocês pensam a respeito disso? O Willi Davis tem mesmo condições de receber uma partida de esporte? Sem sombra de dúvida. Nosso estádio, embora ele seja um estádio ativo, ele tem condições de receber esse jogo. Então, até que a gente vem demonstrando isso ao longo das últimas duas temporadas. Aconteceram alguns episódios, como você comentou, talvez mais no início da competição, em detalhes da competição ali, mas existe uma conversa praticamente diária com o Maringá Futebol Clube, com a Prefeitura de Maringá, com o estádio, o Willi Davis, para a gente conseguir resolver, solucionar esses pequenos problemas. Hoje, a equipe da Prefeitura está em prontidão sempre para atender essas demandas, tanto a parte hidráulica, a parte elétrica do estádio. Então, sempre tem um apoio ali e sempre que vai surgir algum problema, eles tratam para solucioná-los esses problemas. E existe uma conversa também em relação à capacidade do estádio, quando estamos conversando com a Prefeitura, para ver se a gente consegue junto, algum acordo, fazer alguma movimentação, para que a gente consiga liberar aquela parte que está interditada, que foi interditada, provavelmente, até de forma precipitada, porque não é tão grave quanto se liberava o problema. Então, é possível que nos próximos dias, até o jogo, dia 12, a gente consiga algumas movimentações nesse sentido para trazer um conforto maior para o nosso torcedor. Então, vai ser mesmo dia 12 primeiro e depois dia 26, é certo? Desculpa a informação, talvez, assim, a data base da CBF é dia 12 e dia 26, eles ainda não confirmaram. Então, isso não cabe a mim a definir realmente a CBF, mas a data base da CBF está dia 12 e 26, eles não definiram a tabela exatamente ainda. Os meninos? Então, o professor já respondeu sobre a estrutura do WD, existe um impedimento na área da visitante, para a qual e também na área da Ficadência de Muraes. A interesse do Maringá é fazer algo tipo uma reforma, algo para que possa melhorar isso, por parte do clube, porque a prefeitura já conversou, parece que não está com a possibilidade. O clube vê essa possibilidade de fazer jurídica? Existe toda uma parte jurídica para isso acontecer, uma parte de regulamentação para que isso aconteça. Nós estamos com conversas com a prefeitura praticamente diariamente para a gente tentar achar uma solução para isso. Não sei de uma forma total, mas de uma forma já inicial, para uma melhoria que possa ser feita. Acredito que nos próximos dias vai andar alguma coisa, mas não posso ver que existe um trâmite burocrático a ser seguido e a gente está preservando essa parte. Juninho, hoje são 14 mil liberados? O estádio, a capacidade do estádio, pelas duas interdições, tanto na visitante quanto no setor ali da Prudente de Moraes, a capacidade é 14 mil, e a falha, a minha memória, é 14 mil e 96 pessoas, é um número picado ali, mas é 14 mil pessoas. Posso mais? A história da Série D, só para questionar, aí vem um pequeno ato entre a Copa do Brasil e a Série D. Eu queria saber se, de repente, você pode ter jogadores que atuam na Copa do Brasil, depois sendo descartados com a Série D, ou a intenção é manter um foco já na Série D também? A intenção é manter sempre o foco na Série D, a Copa do Brasil é importante, só que essa Série D é o que nós temos de um calendário até o final do ano. A ideia é dar sequência com os atletas para a gente manter e continuar esse ritmo que o time tem agora, só que vamos depender dos próximos dias para a gente poder ter certeza do ponto de vista. Me permite só uma correção, um complemento de informação. A capacidade de estar de 14 mil pessoas desde que haja câmera de segurança para fazer o monitoramento segundo o estatuto do torcedor. Quando você não tem esse conjunto de câmeras de segurança, você reduz a sua capacidade para menos de 10 mil pessoas. Então é necessário complementar com essas câmeras de segurança um conjunto de praticamente 90 câmeras, porque tem que ser colocado para liberar essa capacidade de 14. Então existe uma capacidade física e uma limitação pelo estatuto do torcedor em frente a esse monitoramento de câmeras. Teria que ter esse monitoramento para poder aí sim usar os 14 mil. Isso, como a gente já vem fazendo alguns jogos. Desde o ano passado a gente fez as últimas três fases, duas, três fases, não lembro certinho. As fases finais. As fases finais do Paranense e esse ano a gente também já fez alguns jogos. O último professor Castilho, Vamos agora analisar a Série D. É diferente do Paranense. É um jeito de jogar diferente, joga domingo a domingo, não tem jogo em quarta-feira. Professor, como é que analisar esse grupo nosso e como é que vamos chegar para a Série D, professor? Acredito que nós vamos chegar muito melhor do que nós terminamos no estadual, principalmente na questão física. No estadual, com a Copa do Brasil, houve um desgaste muito grande dos atletas. E era nítido isso nos últimos dois jogos contra o Atlético Paranense e até em questão de lesão também dos atletas. Então você jogando de domingo a domingo, você tem tempo para recuperar, você tem tempo para recuperar o jogador que possa ter uma lesão. Então eu acho que isso vai facilitar a nossa vida. O elenco é um elenco forte que a gente vai dar continuidade a grande maioria, de 70 a 75%, que vão permanecer para a Série D. Então o conjunto vai existir e aqueles que chegar vão se arreglar para que a gente possa fazer uma boa Série D. Mas ajuda bastante o jogar de domingo nessa questão. Último. Minha pergunta é para o Juninho. Juninho, já tem data para a abertura da venda dos ingressos do jogo contra o Flamengo? Já tem valores em mente ou ainda não? Assim que a gente terminar a coletiva, nós vamos nos reunir com a equipe de marketing, o departamento de marketing, para traçar essas estratégias. Tem uma questão do sócio-torcedor, que já fez o sócio-torcedor. Vai ter uma prioridade de compra, aqui em alguns planos, vai ter uma prioridade de compra. Então a gente vai traçar todas as estratégias, a partir do momento que acabar a abertura, nós vamos reunir lá no departamento para ver como é a melhor forma que nós devem, talvez, até o início da semana e dar a gente que nós esteja disponível para os igrejas para mim. Beleza? Valeu!